Pedro Venceslau e Gustavo Uribe, chega agora a informação, um bastidor pra gente, de que a Polícia Federal está fazendo uma nova varredura nos dispositivos apreendidos com o ex-chefe da ABIN, o Alexandre Ramagem, que hoje estará frente a frente com a investigação. Segundo eu apurei, há a desconfiança entre os investigadores de que existem outros áudios, outros áudios semelhantes ao que já foi divulgado, esse em que Bolsonaro aparece tratando de uma investigação que recai sobre o seu filho, o senador Flávio Bolsonaro, na presença de Alexandre Ramagem. A gravação, segundo Ramagem, foi feita por ele, com o aval do ex-presidente. Portanto, é o que o entorno do Bolsonaro temia, a aparição de novos áudios comprometedores. E isso, sim, é uma desconfiança da investigação, segundo eu apurei, que agora se debruça sobre os dispositivos apreendidos com o deputado federal Alexandre Ramagem, pra buscar novas informações e, eventualmente, novos áudios. Agora há pouco eu também tive a informação de que a polícia tem em mãos uma lista enorme, é assim que a investigação trata, de perguntas a serem feitas. Portanto, os investigadores acreditam que será um longo depoimento de Alexandre Ramagem diante dessas várias dúvidas, que pela primeira vez serão confrontadas com o deputado Alexandre Ramagem. É a primeira vez que ele senta diante da investigação. Obrigado. 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 Obrigado.